Eu virei um gigante, galera, não tem mais pra ninguém, galera, olha só, eu virei um gigante, tô com a força do Hulk, e é isso Não, galera, não virei um gigante, não tenho a força de um Hulk, tô fraquinha ainda, galera Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai meio que virar um gigante, galera, porque a gente vai ter que batalhar com um gigante Pois é, mano, pois é, lá fora, aqui de casa, galera, tem até aqui, ó, sai da casa pra começar o mapa Lá fora, ó, dá só um spoiler aqui pra vocês, aqui, ó, já viram, né, já viram de novo, né, galera Pois é, mano, tem um gigante lá fora, a gente vai ter que batalhar com ele, cara, mas não vai ser fácil, não Isso é uma aventura bem difícil, eu tenho certeza que vocês vão gostar Então, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa muito like nesse vídeo, muito like E se você não for inscrito, mano, se inscreve e manda pra todo mundo se inscrever também, beleza? Galera, é o seguinte, mano, lá fora tem um gigante e a gente vai ter que sair dessa casa Pois é, não vai ter que ficar aqui dentro, vamos lá, só pra gente ver, olha só, aqui na janela dá pra ver como é que... Olha, mano, só a perna dele, cara Mano, ele é gigante, gigante, cara Vamos sair aqui rapidão, galera Ai, 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 sai Ai, meu Deus, eu tô preso Não, 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 não Hello, é, olá, vila insignificante Eu, eu fui retornado Alguma coisa, alguma coisa Você tem duas horas pra encontrar 800 barras de ouro Clique no village para continuar Como é que eu vou encontrar 800 barras de ouro, mano? Não é possível Peraí, ele foi pra onde? Tá, beleza, ele veio pra... Calma que eu tô preso De novo eu tô preso O dragão gigante voltou E ele não quer sair da mina Até você encontrar os seis diamantes Ouro, quer dizer Ou a única opção para encontrar essa defesa... A única opção é encontrar a defesa do dragão Você provavelmente acha que isso não é alguma coisa Mano, tá muito rápido Eu tenho sucesso, fui testado em várias poções E animais pequenos E muitos morreram Mas sobreviveram Ahn... E é isso, cara Ele encontrou uma... Quando você estiver com o dragão Eu prometo que não vai doer Ai! Pera Não Não Não, não Não, 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 não Eu virei um gigante Eu virei um gigante Não acredito Não acredito que eu virei um gigante também, cara Mano, olha que doideira Eu real Virei um gigante E caramba Tá lagando pacas Calma Olha isso Eu não consigo nem enxergar direito Meu Deus do céu, mano Calma Meu Deus Deixa eu olhar pra cá Agora olha pra cá Ah, 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 ah Mano, tá lagando demais meu computador, velho Jesus amado Olha pra cá Beleza Virei um gigante, galera Olha só que doido E recebi Qual é o nome disso aqui? Ah, eu tenho um jump boost Saturação Blindness Cegueira Ah, lentidão Resistência Mas eu tenho um jump boost Deixa eu ver Deixa eu pular Ah, eu não consigo pular Beleza Que legal, mano Aqui nós temos um mapa Você deve Ah, mostra importante o local Você deve mover Ah, enquanto hold Ah, e são locais importantes, cara Pelo mapa tem um locais importantes Por exemplo Se eu vier para cá E eu andar assim, ó Se eu andasse, né, galera Ah, não consigo andar Oxi Uou Ah, tá Entendi o machado, galera Entendi para que serve o machado Meu Jesus amado Beleza, agora eu consigo andar, galera Beleza Agora sim, mano Vem para cá Beleza Pega o mapa E para cá Para frente, galera Deixa eu andar direitinho Para cá, para frente Eu não consigo Ah, tá Entendi Peraí Aqui, ó Aí eu quebro aqui, galera Eu consigo andar agora Vem para cá Deixa eu ver Onde é que eu consigo quebrar mais Deixa eu ver Aqui já acabou Ah, aqui eu consigo quebrar tudo Bem direitinho Tranquilo Mas para que eu vou precisar disso É isso que a gente vai ter que descobrir, galera Mas, ó Vamos pegar aqui o mapa de novo E para cá tem coisa, mano Aqui, ó Posso quebrar aqui Posso quebrar Ahn Deixa eu ver onde eu posso quebrar mais, galera Faz lugares planos aqui, ó Esses lugares planos eu consigo Essa montanha eu não consigo quebrar Mas Eu não preciso ir lá para a montanha Eu só preciso encontrar Esse Esse X da questão, galera Vem para cá Quebra esse aqui também, ó Se afasta um pouquinho Ah, não Não posso pegar Beleza Cara, tá ficando legal Tá ficando maneiro Opa Olha o mapa Cadê? Tá muito perto Calma É para cá Beleza É reto É indo reto aqui, ó Vem para cá Beleza Como é que eu quero isso aqui, cara? Como é que eu vou subir? Ah Moleque Tá Beleza O X da questão É bem Aqui É aqui, será? Mano É um pouquinho mais para frente Calma Tá aqui Encontrei a torre da bruxa Meu Jesus Tá Como é que eu Você pode destruir usando o meu Kudgel O que que é Kudgel, mano? O que que é Kudgel? Tá, pera Para cá sim, ó Tem mais coisa Mais coisa para cá Eu vou só reto, galera Eu vou nem quebrar nada Vou só retão aqui, ó Uou Não Meu Deus Pera, uma tendência gigante Meu Jesus Uma tendência gigantona, cara Tá Eu consegui aqui Aê Eu posso ver tudo facilmente agora, cara Gostei Gostei, gostei Tá, mas eu não consigo me movimentar Se eu tiver com ela na mão Tá Beleza, galera Nossa, mano Eu vou diminuir Só um tiquinho aqui, cara O O vizinho que tá off, mano Eu vou diminuir um pouquinho aqui Minha redescistas Porque, cara Tá lagando demais Não sei nem porque tá lagando tanto, cara E a versão, mano Se eu falar a versão pra vocês Vocês vão ficar em choque, galera Ó Eu vou retão aqui, ó Vai Ok Vamos ver o que que tá aparecendo aqui no olho E Ó Tem um castelo bem lindo, reto Tá, o dragão tá aqui na vila Se eu for retão aqui Eu chego naquele castelo Vai Tô correndo infinitamente Tô correndo até chegar No castelo Ok Beleza Cadê o castelo? Olha o mapa Levisão Uh, tá muito perto Vai Canta a música comigo Vai Ô Você encontrou Tá O que que é o nome disso aqui? O nome disso aqui é... Não consigo ver Mas calma Ah, galera Nossa, os itens que eu tinha lá Nossa Será que eu tinha precisado daqueles itens que estavam no baú, mano? Eu lembro que tinha um diamantezão Algumas coisas da hora, cara Ó, vou colocar até no olho aqui de novo Deixa eu ver aqui, ó Ahn Aqui não mostra mais nada Deixa eu ver Pra lá Tem montanha Caramba Olha aquela montanha aqui da hora, mano Ali tem a casa da bruxa Ali tem um dragão E eu preciso encontrar alguma coisa pra destruir isso aqui, cara Tá, beleza Beleza Aqui Deixa eu ver Ahn Eu acho que eu vou pra cá, galera Eu acho que eu vou pra aquele no canto ali, ó Vem pra lá Vai Corre Levisão Opa Não posso passar pela água Mano, eu acho uma bugadinha Porque, cara Ele é meio coisado Você tá gigante Mas não é um gigante da hora, cara É um gigante que laga pra caramba E você, às vezes, buga nos blocos muito aleatório Tá Aqui tem coisa Deixa eu ver o de saúde aqui, ó Para exatamente aqui, ó Pronto Okay Ok Tem um iglu Onde é que tá o iglu? Será que esse é o iglu? Cadê? Vou colocar no olho Calma Cadê o iglu? Cadê o iglu? Oxe, cadê o iglu, cara? Pera aí Será que é a... Ah, é ali, ó Não, não, não Volta pra mim, irmão Beleza Aê Destruímos, cara Beleza Aqui nós temos um Ice Fish, cara Você pode mover rápido Enquanto tá segurando isso Então eu posso segurar rápido aqui, ó E correr rapidão, galera, ó Olha a diferença aqui, ó Normal, com peixe, ó Ah, moleque Eu tenho agora neve, mano Junk item, tá, beleza Eu posso voltar pra esse canto aqui, ó E ver o que a gente consegue, ó Vou colocar no olho, tá Aqui, ó Uh, rapaz Tá, tem um cara Muito doido, tá, mas eu preciso De espada, tá, eu não consigo Matar ele agora, galera, porque eu preciso de uma Espada e eu não tenho isso no meu inventário Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou Lá, não, lá pra ponto Eu já fui, eu vou pra Mano, agora eu não sei onde eu vou Eu vou de novo pra pirâmide, vai, eu vou de novo pra pirâmide Que é pra exatamente esse lado aqui Corre, Levi Calma, vai o peixe, o peixe, o peixe, o peixe Vai Uh, diga, 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 diga Diga, 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 diga Beleza, eu cheguei no deserto E... Ok É aqui, galera, ó Mano, mas já foi, já era, mano Era pra eu conseguir outra coisa além disso, cara Eu acho Ó, eu consegui neve Nem pra que eu vou precisar de neve nisso, mano Tá, mas, ó Deixa eu ver aqui, ó Eu vou olhar, eu vou olhar pelo olho Ali tem o negócio da bruxa Ah, tem o negócio da bruxa ali, cara Eu não lembro agora o que eu precisava da bruxa Tá, eu preciso de uma Tá, bruxa, vem cá, vem cá Bruxa, o que eu preciso de você? Agora eu nem sei, galera Ah, você chegou na torre da bruxa Eu preciso de uma Kudgal Eu não sei nem o que é Kudgal Tá, mas eu vou voltar pra vila agora Já que eu não tenho mais nada pra fazer aqui Já fui em todos os cantos, eu acho que já Eu vou ir pra vila Ah, rapidão, vai Corre, corre Ih, 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 ih Olha só aqui, ó, boa Chegamos, galera, deixa eu só vir pra perto do dragão Aqui, ó, opa, eu preciso de uma espada Mas ele Mas enquanto ele estiver dormindo Tá, eu consigo chegar perto dele Mas ele não me faz nada porque ele está Ele está acordado, né, eu só posso matar ele Enquanto ele estiver Dormindo, mas até Eu conseguir, cara Mano, eu não sei como é que eu continuo isso aqui, galera Porque, mano, eu preciso de item E eu acho que os meus itens explodiram Na hora que eu É... na hora que... na hora da explosão da pirâmide, cara Com certeza foi na hora da explosão da pirâmide Mano, eu acho que eu perdi o item, cara Eu acho que tinha mais item Meu Jesus amado, cara Ó, aqui Iron Mine Eu preciso minerar Ó, eu tô com uma inchada aqui, cara, na minha mão Ó, cadê? Ah, mina de ouro Beleza, calma É isso Conseguimos Eu peguei diamante Eu posso fazer uma espada agora, cara Beleza, cadê? 30 de Iron Tá, tranquilo, tranquilo Mas como é que eu faço... Aqui, ó Craft Table Posso fazer sim, Craft Table, cara Será que ela vai ficar gigante, a Craft Table? Meu Deus, galera Já não gosto de Craft Table Gigante ainda, mano Vai, coloca aqui Será que eu consigo colocar? Não, ela não vai, mano Olha que doido Peraí, deixa eu ver se eu... Deixa eu ir mais baixo aqui, ó Boa, boa, boa Aqui, ó Não vai, galera, ó Eu tento clicar e não vai, mano Que loucura, cara Como é que eu vou criar uma... Uma picareta Tá, tranquilo Qual era o lugar mesmo da picareta, cara? Eu acho que é indo reto aqui, mano Tá, a picareta Ah, não A picareta Calma T Eu preciso de uma picareta mais destruída Beleza Windstorm É esse canto mesmo, galera Eu preciso vir pra cá E destruir um lugar Que eu preciso da picareta, ó Opa Opa Aqui, ó Isso aqui eu preciso da picareta É? É? Eu tenho a espada Tenho a espada A espada Bão Tica Bão A espada Bão Tica Bão Agora Deixa eu ver agora O lugar certinho, galera Bem No snow Que é Indo pra cá Aqui, ó Beleza E Pera, pera Corre, Levi Não Eu tropei Eu tropei Aí, boa, 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 boa Corre, Levi Cara, tá largando de um jeito que Senhor Jesus Cristinho Cara Beleza Vai se largar agora Tranquilo Vai, galera Mano, tamo conseguindo Tamo avançando Tamo evoluindo demais Ah, eu já peguei isso aqui, galera Tá Qual o outro canto É Indo reto Para cá Beleza Indo reto pra cá Tranquilo Corre, 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 corre Uh Deixa eu ver se Eu acho que a espada É, é, é Cadê, cadê Tem um dragão Aqui, ó Aê, rapaz Vem cá Eu quebro o negócio, mano Eu nem bato nele Eu quebro O que é isso? Isso aqui é o quê? Pera, pera, pera Eu vou colocar aqui Até no nove, mano É tão grande Eu não consigo ler, mano Tá, calma Eu vou colocar aqui E vou ver se eu consigo ler Witch Tower Beleza Isso aqui eu consigo quebrar a torre da bruxa Que é exatamente bem a... Eu vou até olhar o olho, galera Eu vou ver pelo olho Calma Vem pra cá Sobe muito e olha pelo olho Nove Não, oito É pelo oito Aqui, ó A bruxa é exatamente aqui, galera Eu vou até colocar no três logo E correr Vai, 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 vai Vai, vai, vai A torre da bruxa É aqui Eu consigo quebrar? Não Eu consigo quebrar, não? Ah, mas... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Oh Mano Eu consegui um relógio Calma que tá... Mano, o que que tá acontecendo? Vai explodir? Uou Tanto de morcego Jesus amado Tá, e eles morreram Eu dropei... Ele droppou o quê? Droppou nada Mas pra que que servia um negócio que não serve pra nada, galera? Mano, não gostei Ah, calma lá Ele tá dormindo Ele está dormindo Não acredito Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ah, não acredito Eu vou matar ele Eu vou conseguir matar o dragão, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha ele Jesus Mano Ganhei Era facinho, galera Você salvou a vila Você... Mano Que da hora Agora eu tô no criativo aqui, ó Olha o tamanho do mapa, galera Era bem pequenininho, mano Gostei pra caramba Conseguimos finalizar aqui E salvar a vila Como o maior gigante da face da terra, galera Gostei, mano Galera, se você curtiu também Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sinelso Eu vou indo por aqui Um beijo, um cheiro Fique com o... Levi gigante aqui, ó Que top, galera E... Vou nessa Fui! Fique com o...